Confusão é o que mais tem nessa casa, né? Nossas vidas! Ou é uma atrás da outra? Sabe por quê? Quando eu vim de novo, se tu quiser, eu tenho lá na minha estante, acho que um monte de... Chegou, chegou! Tá arrumando. Pensa, mãe. Deus te abençoe. Então, feliz aniversário! Tudo de bom, paz, saúde, felicidade, amor e dinheiro no bolso! Hoje eu botei, o primeiro dia que eu botei... Ai, 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 Rosinha! Quantos anos, irmão? 84. É, 84 vai fazer? Nem passando a minha luz, né? Tá bom, né? Quem deve chegar nessa idade... Fiz, é, tinha que pegar o documento, porque eu achei que era 85, mãe! Aqui é o ojão, dojão! Feliz aniversário! Oi, dojão! Oi, dojão! Parabéns! Felicidade! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Mais jovem, então? Cada vez mais nova! Aqui, ó! 48 anos, ó! Olha aí, ó! Aí, ó! 48 só! Basta o senhor! Basta o senhor! Basta o senhor! Ô, mãe, agora me fala! Mãe falou pro pastor, 44? Mas eu errei, pensei... O senhor, 84! O meu pastor só se forcar da perna! Olha aí, eu vou me mostrar! O que será? É, olha aí, ó! O insul, ele vai te botar de plantar... Olha a flor, mãe! Olha a flor, olha que linda! A flor artificial, o Melo, disse... Não, leva pra ela uma de verdade, que ela vai gostar! E ela gosta de vermelho! A mãe gosta de vermelho! Agora vê o que que tem aí dentro dessa sacola aí! Não sei se não vai gostar! Abre o que nós queremos ver, mãe! Bota lá na cama! Quer botar na cama? Solta a plantinha! Vamos abrir, vamos abrir, ó, mãe! Vamos ver o que que tem nessa... Nesse fechado aí, ó! Solta a plantinha, solta o... Vamos ver se a mãe gosta! A mãe tá de rosa e ganhou mais uma rosa e uma vermelha! Igual, Maria! Achou bem certinho que a mãe gosta! Agora, eu quero ver se eu vou enxergar a mãe na igreja com essas aí! Porque eu vou contar uma coisa pra vocês, pessoal, ó! Ela tem bastante roupa boa no guardarô... Roupa dobradinha, escondidinha... E só usa as veinhas, né, mãe? Não, mãe! Ela só tem bastante roupa bonita, nova! Ela tem que estar em casa e na igreja e em qualquer lugar! Bem bonita! Bem produzida, bonitinha! Mas ela guarda tudo e eu tô falando dela... Mas eu puxei isso que eu não gosto, não! Ô, eu bato só em duas, três roupas... Até rasgar, até ficar veinha! Tu viu, né? Eu boto as minhas... Eu boto as minhas... Eu boto as minhas... Eu boto as minhas... Peguei da mãe isso e eu não gosto! A saia preta, ajeta, botei uma emenda e tô ocupando agora! A blusa, botei uma emenda na frente da tua... Olha só! Ó, e vai ver o guarda-roupa dela, Maria... Olha quantas coisas ela já ganhou! Sempre ela ganha roupa! Mãe, é... Tudo nova! Mãe, é... Deixa os gatinhos dormir, sabe? Não, não tá em boa! Ô, peguei uma vez, Maria, fomos fazer limpeza lá... Peguei umas coisas da mãe, joguei no lixo... Tu acredita que nós viemos pra casa e a mãe se sentiu falta e foi procurar e achou, né, mãe? Ô, e a avó era assim também, né, mãe? A avó era assim, a avó guardava tudo e usava suas veinhas... A mãe puxou igual e eu, pessoal, eu não gosto disso e eu puxei também! É bem fresquinha, né, essas blusinhas, né? É geladinha, né? Bem gostosa, bem confortável... Mas é isso aí, pessoal, por enquanto... A menina, a Renan, disse... Aqui é... Madrinha, não tô pronta ainda de comadena... Daqui um pouco eles vêm buscar vocês, vão esperar a tua mãe vir na igreja... A comadena foi na igreja no primeiro... Ah, daí ela vai vir? Vão vir, sim! Tá bom, então, por enquanto é isso aí. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal, mãe! Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! Tchau!